Atenção comunidade Eu tô doente, acho que daqui a pouco eu vou ficar com esse rolo Eu tô bebendo caixas todo dia, transando Então, só foi isso Olá, olá, piranhinha, piranhinha, piranhinha DJ GB que tá tocando, ela vai descer do salto DJ Finaji tá tocando, ela vai descer do salto As pedindo, as espada, as espada As para, as espada, as espada Eu sou pai, o baile do santuaro Tive um perfeito e se tente arrabar Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Balinha da Lapa, toma bala, toma bala Toma balinha da Lapa, toma bala, toma bala Balinha da Lapa, toma bala, toma bala Todos citam no revólver, citam no revólver Hoje é papo de três equipes, sabadão já tá no streak Gordão chamou a melhora e elas vão brotar Firmado o Gordão é forte, boca vende toda hora Tem balinha da Lapa, toma bala, toma bala Atação é o G.P. que só lança, ter um papo Cê lança o Adão, cê escova, cê é mal picado Um minuto sem silêncio, cê que pediram, cê que os cunhos Em memória, cê vai baixar o cunho